depois de termos gravado as guitarras nós temos aqui cinco trilhas de guitarras com cinco plugins guitaring um em cada trilha correto então o que que eu vou fazer agora eu vou estar fazendo processamento desses plugins com o som das guitarras limpas a vantagem que a gente economiza processamento do computador porque depois que você processa o áudio com os plugins os plugins já não estarão tocando mais em tempo real no programa sonar por exemplo a gente tem uma forma de fazer isso através do balsam to track é uma forma mais automática aqui no produce esse trabalho é feito de uma forma diferente e vou estar mostrando pra vocês como se faz isso no produce agora então nós temos aqui as cinco trilhas e eu vou estar criando mais cinco um mono certo vou estar arrastando essas trilhas aqui para baixo e também poderia estar duplicando todas essas trilhas das guitarras para isso é só você selecionar essas trilhas clique com direito duplicate aí você duplicaria todas as cinco trilhas então agora eu vou estar fazendo um roteamento dessas trilhas de guitarras com os plugins e guitarra ring para as trilhas de áudio que eu acabei de criar aqui como é que funciona esse roteamento esse roteamento através dos buses os buses a gente pode considerar como sendo cabos virtuais que serve para a gente estar roteando o sinal dentro do produce então no caso aqui ó a primeira trilha que a guitarra base L ela vai ser roteada para essa primeira trilha aqui correto áudio 3 eu vou fazer isso de uma forma mais automática que a gente pode estar fazendo de uma forma manual que é vindo aqui na saída da guitarra base L está direcionando essa saída para um bus esses buses que estão aparecendo aqui ó já são buses renomeados que eu já renomeei para outra sessão eles apareceram aqui você pode usar esses buses também mas eu vou estar usando aqui é buses que ainda não foram renomeados a partir do 32 para vocês entenderem então vai ser o bus 32 mono e agora aqui na input desse canal eu também vou colocar o endereçamento do bus 32 então saída da primeira trilha para a entrada da trilha que eu vou gravar a trilha que eu quiser se eu quiser processar que eu quiser gravar tem que estar no mesmo bus tá no mesmo roteamento eu vou fazer de uma forma eu vou fazer de uma forma mais rápida eu vou selecionar todas as trilhas eu vou segurar ctrl shift alt e vou estar clicando aqui na saída do primeiro canal vou vir no bus e vou colocar aqui bus 32 você observa agora que as saídas das outras trilhas foram criado uma cascata por exemplo na saída da primeira trilha está bus 32 na segunda bus 33 bus 34 bus 35 bus 36 então eu criei uma cascata com esse atalho da mesma forma para as trilhas que vão receber esse áudio já processado eu vou estar selecionando elas também e vou estar segurando o mesmo atalho ctrl shift mais alt e vou na entrada e vou colocar a partir do bus 32 e automaticamente é criado uma cascata do 32 ao 36 correto beleza então o que eu vou estar armando para gravar para armar todas as trilhas selecionadas você clica alt e arma para gravar depois de armado para gravar é interessante você deixar solado tanto as trilhas que estão com os luguinhos quanto as trilhas que vão receber esse áudio se você quiser solar de uma forma mais rápida todas as trilhas que estão selecionadas você clica alt mais shift e clica no botão solo dessa forma todas as trilhas que estão selecionadas vão ser soladas ok outra dica que eu esqueci de estar passando é o seguinte antes da gente fazer esse processamento eu recomendo você está colocando aqui o volume em 0 db verifique se o áudio não está clipando dá um play no áudio para ver se não está clipando e aí você pode começar a gravar então agora eu já tenho aqui as trilhas já transformadas em áudio definitivo então já não faz mais necessário eu ter essas trilhas ativas aqui porque eles vão estar comendo recursos do sistema só que eu também não recomendo você está deletando ela de início então você pode estar fazendo o seguinte vou estar abrindo a mix aqui você pode estar você seleciona essas trilhas você vai segurar ctrl shift start mais alt do teclado são quatro teclas que você vai segurar e você clica nesse ícone aqui para você inativar essas trilhas então agora elas não vai comer recursos do seu sistema né se acaso você precisar voltar novamente nessas trilhas por segurança você vai ter elas à disposição então quando você quiser reverter esse processo você segura novamente essas quatro teclas e clica aqui nesse ícone tá então para que elas não apareçam aqui também na área de mixagem nem na área de edição você pode habilitar desabilitar essa bolinha aqui elas não vai ser mais visíveis elas vão continuar na seção mas não vão estar comendo recursos do sistema e nem vai estar aparecendo aqui agora você dá uma conferida nesse áudio para ver se não houve nenhum erro né na transformação e você pode estar renomeando essas trilhas com o nome respectivo de cada uma ok então vamos lá então vamos lá